Agradecer a coordenadora, senhoras deputadas, quero em primeiro lugar, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar de PSD, saudar o senhor Rui Martins, representante da Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação. Agradecer os contributos que trouxe a este grupo de trabalho de transferência de competências na área da educação. E, de facto, é muito importante ouvirmos o parecer dos pais sobre esta matéria da descentralização no que diz respeito à educação. E, portanto, é nosso entendimento que, nesta fase de discussão na Assembleia da República do pacote de descentralização, é extremamente relevante ouvirmos a opinião e o parecer das associações de pais. Mas, fazendo aqui um ponto prévio, e também já se referiu a esta situação, nós temos neste momento em vigor contratos interadministrativos de transferência de competências em 14 municípios, agora já não são 15, que foram celebrados pelo período de 4 anos, e cujo balanço feito, quer pelas autarquias, quer pelas escolas, é extremamente positivo. E, portanto, gostaria de saber, em primeiro lugar, qual é o parecer da CNIP relativamente à implementação destes contratos interadministrativos. Depois, como dizia há pouco, temos aqui, na Assembleia da República, a nova lei quadro, que também já se referiu, da descentralização, cujo processo que tem vindo, de facto, a atrasar, e em que os documentos sectoriais, e não poderia deixar aqui de referir, ainda não chegaram ao nosso conhecimento, o que torna difícil a nossa discussão e o progresso e o avanço nestas matérias em concreto. Estando também em falta da nossa ótica, como referiu, uma avaliação e um diagnóstico, que era de todo pertinente nós termos nesta fase relativamente à implementação destes contratos interadministrativos, e que também até agora não chegou ao nosso conhecimento. Mas gostaria de aproveitar esta audição para saber se já foram ouvidos relativamente a este novo pacote de descentralização, relativamente às competências que já são exercidas atualmente pelas autarquias locais, que observações e alterações gostariam de ver contempladas, tendo em conta, ainda, que cada Conselho tenha efetivamente as suas características próprias, se entendem que essa transferência de competências deve ser feita de uma forma universal, ou se pelo contrário deve ter em conta as especificidades de cada município. No que toca à intervenção dos pais, também gostaríamos de saber de que forma é que os pais entendem que se pode alargar o âmbito da sua participação na vida da escola. Falo-vos, nomeadamente, quanto ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, que gostaria de saber quais são as alterações que gostariam de ver introduzidas nesta matéria. E, por último, também já se referiram, no entanto, gostaria de deixar aqui também a nossa preocupação relativamente à conciliação que é necessária fazer entre esta transferência de competências e a autonomia das escolas, que, de facto, também é de extrema relevância para o PSD. Muito obrigada. 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 Obrigada.